Estou de volta ao Centro de Pesquisa e Desenvolvimento da ROC. Cris, falei que eu ia voltar. Que bom que você voltou. Hoje o assunto é proteção solar. Sei que é um assunto que vocês têm bastante dúvida. Então eu vou aproveitar e perguntar diretamente na fonte se precisa usar protetor, mesmo que não esteja sol. Precisa. A resposta é sempre use protetor solar. Independente do tempo, a radiação está chegando. Certo. Bom, acho que esse é um dos vários mitos que tem. Então vamos lá para o laboratório onde eu vou desvendar esses mitos da proteção. Vamos lá. Cris, maquiagem, protetor solar, usar no dia a dia. Como faz? Aplica o protetor solar adequado ao seu tipo de pele. Isso é muito importante. E depois você coloca a maquiagem. Então você tem que só prestar um pouquinho de atenção se a maquiagem que você está usando é compatível com aquele protetor. Certo? Tá. Mas por que não seria? Porque se maquiagens líquidas, por exemplo, você tem que esperar um tempinho maior. Para o protetor solar, ele seca bem e você aplica maquiagem líquida depois. Tá. E aí quando você fala da textura certa para o seu tom de pele. Por exemplo, eu sei que tem o Minasol Oil Control, é para pele oleosa. Então quem tem a pele seca, se usar ele, não vai dar um bom resultado. O que a gente fala sempre é usar o protetor solar para aquela necessidade específica. Porque os protetores foram desenvolvidos para essas necessidades. Se você tem uma pele mais seca, você pode usar o antioxidante. Que ele é mais adequado para esse tipo de pele. Assim, o resultado sempre vai ser melhor em função do fato de você utilizar o produto certo para a pele certa. E a questão de reaplicar ao longo do dia? Como fica? Porque tirar tudo, passar de novo, é muito complicado. Então, aí vale bem aquela regra do bom senso. Certo? Eu sei que existe uma regra para que o protetor seja aplicado de tempos em tempos, de duas em duas horas, mas você tem que avaliar a necessidade. Por exemplo, você vem trabalhar em um lugar que você vai sair durante o meio-dia e você vai se expor àquele sol do meio-dia. Você deve reaplicar o protetor. Eu sei que é um trabalho, você tem que remover a maquiagem, fazer todo aquele processo, mas você vai fazer da forma correta. Se você vai e trabalha num prédio que você fica o dia inteiro dentro do escritório, assim, não tem necessidade de você fazer a reaplicação. Você passa na quantidade correta, da forma correta e você, nesse caso... Já está protegida. É questão de necessidade, já está protegida. E a coisa da luz e da tela do computador, que dizem que também emitem a radiação e... Isso é um mito. As luzes de escritório e as telas de computador, elas não emitem radiação ultravioleta. E o FPS? Como que você escolhe? Porque tem várias opções. Como que você sabe o adequado? Então, aí tem uma série de fatores que a gente deve levar em consideração, que é muito importante. Primeiro, outro mito que a gente vai quebrar é que não existe diferença entre o FPS 30 e o FPS 60. Existe, principalmente quando você fala de peles bem mais claras ou de condições que necessitam de uma proteção maior, justamente. Então, você deve fazer o uso de um protetor solar mais alto. Mas a gente sempre deixa, no caso, essa responsabilidade pro dermatologista avaliar, porque ele tem conhecimento, ele vai ver a pele do paciente e ele vai prescrever. Mas que existe diferença entre os dois fatores, existe. Fatores maiores que 60, eles são muito diferentes de um 30. Você deve saber aplicar a quantidade correta. A quantidade correta pra essa área de rosto e pescoço é o equivalente a uma colher de chá. Ó. É muito menos do que eu coloco, hein? Então, o que acontece quando você usa a quantidade menor do que aquilo que deveria? O FPS vai cair. Isso já foi testado também. Se você, por exemplo, tem um FPS 30 e você passa exatamente a metade dessa quantidade, você vai ter o equivalente a um FPS 15 ou menos. Porque muitas vezes você também não espalha uniformemente, que é outro ponto que deve ser levado em consideração. Então, isso aqui é pra passar rosto, pescoço e colo. Isso. E os benefícios que vão além da proteção? Porque eu acho que hoje em dia, com as tecnologias, você consegue ter outras coisas, né? Com certeza. A gente falou do Minasol Oil Control, que controla a oleosidade. O que mais que tem de legal? Além da proteção solar, a gente procurou agregar outras tecnologias que entregam benefícios específicos pra determinados tipos de pele. Além do Oil Control, que ele controla a oleosidade da pele, nós temos o Minasol Antioxidante, que ele contém o extrato de Fever Fuel. Nós temos também o Active Unify, que ele contém a tecnologia da soja, que ajuda a uniformizar a tonalidade da pele. Isso é ótimo, porque mancha é outra questão drama das leitoras brasileiras em geral. Então, além das tecnologias que a gente oferece, esses benefícios agregados, nós trabalhamos com texturas diferentes. Esse aqui é o Rock Minasol Serum. Ele também tem antioxidantes na fórmula, mas ele quando foi desenvolvido, ele era uma textura inovadora, porque ele foge um pouquinho daquele convencional, aquela emulsão tradicional. Ele é uma emulsão polimérica, que tem um sensorial bem mais leve, ele consegue carregar a água junto pra entregar o benefício. Então, você tem aqui uma fórmula leve, mas ao mesmo tempo você está oferecendo proteção solar. Então, já que é o serum que você já usa, eu acho que é legal a gente mostrar pras pessoas a textura. Sim. Eu amo, porque ele é bem transparente, né? Não fica... E eu amo o cheiro tudo. Foi uma experiência muito legal, nossa Rock Experience. Espero que vocês tenham gostado. Eu aprendi muito. E eu acho que é uma super oportunidade poder mostrar um pouco desses bastidores. Eu adoro um laboratório, então... E pra quem quiser ver os outros vídeos da série, a gente vai lembrar aqui no final. E até a próxima! Tchau, tchau!